Infelizmente, o Supremo sucumbiu à pressão midiática e deu não só a cabeça do Lula, como a sua própria cabeça, ou seja, a cabeça do Supremo, como a cabeça do Executivo do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, porque foi uma derrota das forças políticas que estavam até ali coordenadas, ainda que tacitamente, e estas representando todos os matizes da sociedade brasileira, não conseguiram impedir mais esse ressurgimento, mais esse recrudescimento da antipolítica, que, no final, não quer nada a não ser colocar no lugar do presidente da república um fantoche, um tipo, qualquer um, um banqueiro, um filho da plutocracia, para receber as ordens do mercado e baixar essas leis todas, que o Temer não teve condições de executar nos seus quase dois anos de governo. Agora, o importante a observar é que o processo histórico não termina aí, e, muito pelo contrário, pode até começar uma nova fase da política brasileira. Eles vão prender o Lula, como está aqui dizendo o xerife do Brasil, que continua a ser um juiz de primeira instância, o senhor Sérgio Moro, como está aqui nessa manchete, que deve ter sido um furo também da Globo, dizendo, Moro manda Lula se entregar até 17 horas de amanhã para cumprir pena. O que vai sair daí, ninguém sabe. Qual vai ser a reação popular ou a reação propriamente política desse fato, altamente significativo e histórico? O que a gente sabe é que muita coisa ainda vai acontecer. Vamos ter, inclusive, um candidato lá na prisão, disputando a presidência da República, um fato inédito, pelo menos para nós, ainda que não seja desconhecido por esses outros países, onde também há a injustiça política. Bom, e o que vai acontecer também com o PT, o PT que está sendo agora super pressionado para tirar o Lula da candidatura e colocar um tipo, um segundo, um plano B, como o seu candidato. Só que o PT está mais ou menos unido e deverá continuar até o final com o nome do Lula, Inclusive porque, se não o fizer, vai perder votos, inclusive para a Câmara dos Deputados, para o Senado e para as governanças estaduais. Então, vamos ter ainda muitos assuntos para tratar aqui, já que o processo histórico vai continuar. Tchau, tchau.